Música Eu andava sendo honesto na área e falava de futebol aqui. Vamos falar da Copa do Brasil de 2023, dos três times daqui de Pernambuco que estão na Copa do Brasil. Santa Cruz, o Náutico Recife e o Retroda aqui do Recife. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, como está acontecendo, fazemos esse vídeo para vocês. E agradecer a Deus para você que é inscrito, você que está se inscrevendo, vai escrever, você que exorina. A vitória de Deus tem ganhado a vida de todos vocês. Vamos passar a notícia da Copa do Brasil de 2023, onde a CBF já determinou os jogos aí da primeira fase. Na primeira fase aí. E os três times daqui de Pernambuco, eles jogaram nessa primeira fase, que é o Náutico, Santa Cruz e o Retroda. O Sport entrará na terceira fase, porque ele foi o vice-campeão da Série B 2022. Inscreva-se aí no canal, deixe o seu like, ative o sininho aí na opção toda e deixe seus comentários aí. Você acha aí de Náutico, Santa Cruz, se vão avançar, até onde eles vão? Deixe seus comentários aí. Mas não se esqueçam, inscrevam-se. Você aí que vem na plataforma, que não é inscrito, inscreva-se. Inscreva-se no canal. Vamos passar a notícia do Santa Cruz. O Santa Cruz na primeira fase vai enfrentar o democrático, lá de governador Valadar de Minigaray. O Santa Cruz vai viajar até Minigaray para enfrentar o democrático. O Santa Cruz vai jogando pelo empate. O dono da casa nessa primeira fase tem que ganhar de todo o jeito. Tem que ganhar de empate, o visitante se classifica. E o Santa Cruz irá sair daqui, numa guerra, numa luta, numa batalha, para enfrentar o democrático, lá de Minas Gerais, pela Copa do Brasil em 2003. Tem que ter cuidado. Não existe mais beijo, mais voo. No ano passado, o Náutico foi eliminado pelo Tóquio Antinópolis. Temos que... Vai ter que ter cuidado aí para não... Ser surpreendido. Saber jogar fora. A Copa do Brasil é mata-mata. Tem que saber jogar. E o Santa Cruz vai enfrentar essa viagem aí para enfrentar o democrático, lá de governador Valadar de Minigaray. Democrático e Santa Cruz. O Santa Cruz está aí no grupo desse outro. Se o Santa Cruz passar, o Santa Cruz vai enfrentar aí ou o Tocantinópolis ou a América de Minigaray. Mas, em primeiro lugar, tem que passar, né? Passa ou enfrenta um desses dois aqui. Ou o Tocantinópolis ou a América de Minigaray. Aqui, pela lógica da América, né? Pela lógica aqui é Santa Cruz. Pela lógica, né? É a outra fase de Santa Cruz e a América, mas... Se estima aí, ele se tranca, ele joga por uma bola, ele faz um gol, o outro time não tira mais. Então, é isso aí, o jogo do Santa Cruz na Copa do Brasil em Letreia. Na primeira fase, o Santa Cruz vai enfrentar o democrático de governador Valadar de Minigaray. Se passar, enfrentará aí ou o América Mineiro ou o Tocantinópolis, lá de Tocantins. Passando aqui, o jogo do Santa Cruz na Copa do Brasil. Vai lá na minha página no Facebook, arroba FCNordeste1, Instagram, FCNordeste2. E compartilha esse vídeo aí, se você vai gostar do vídeo com seus amigos no WhatsApp, Facebook, para que o canal se expanda a maneira. Vamos passar aqui o jogo do Náutico. O Náutico Recife, que está aí na chave 28. O Náutico vai sair daqui do Recife e vai enfrentar o São Bernardo, lá de São Paulo, lá em São Bernardo. São Bernardo e Náutico. Náutico vai e vai jogando pelo empate. São Bernardo vai ter que enganar de todas as formas. Mas é que nem eu falo. A mesma coisa que eu falo, o Náutico tem que saber jogar, porque esses times jogaram por uma bola, e se eles fizerem um gol, aí o problema complica mais. Então o Náutico vai lá, o Náutico está encorpado, está jogando um futebolzinho melhor agora. Porque daqui para lá, começa dia 22 fevereiro, parece que começa dia 22 fevereiro, o Náutico já está mais transado. E vamos lá, vamos lá, para trazer a vitória de Santa Cruz e Náutico. O Santa Cruz vai lá, pega o Democrático, o Náutico pega o São Bernardo lá de São Paulo. É na guerra, na luta. Democrática, ou São Bernardo e Náutico. Democrática joga com o Santa Cruz. Democrática e o Níngara. E o São Bernardo de São Paulo joga com o Náutico. O Náutico está na chave, e se o Náutico passar, vai enfrentar o Real Noroeste, lá do Espírito Santo, ou Vila Nova, lá de Goiás. Aí já é um... Pela lógica que é Vila Nova e Náutico, é lógica. Mas futebol, um time conhece o outro. Esses times, não é um time pequeno, mas esses times menos estruturados, eles já jogam mais, pera uma bola, ele faz um gol, e está dentro de casa, conhece mais o campo. Aí na garra, aí na luta. O Náutico tem que abrir os olhos, que o Náutico passado foi eliminado, pelo torcante, não, não tomou um gol, e o Náutico é saber jogar. Não tem esse negócio de querer, ah, não, é jogar, o gol sai no momento certo, não precisa ser, porque o time, ah, é o São Bernardo, aí vai querer ir, não, eles lá também tem jogador bom, esses times de São Paulo, desses, tem jogador bom, jogador, que joga em qualquer time, aqui de Pernambuco. Então tá aí, o jogo do Náutico é São Bernardo e Náutico, lá em São Paulo. Se passar a enfrentar o Real Noroeste do Espírito Santo, ou o Vila Nova de Goiás. Passei aqui o jogo do Santa Cruz, lá para o Brasil, em 2003, e do Náutico. E agora, sempre vou mandar aqui um abraço para os meus inscritos, um abraço para todos os inscritos aí no canal, e um abraço para você também que vai se inscrever. E um abraço a você que visualiza, mas em especial aí para todos os inscritos do canal, é o seu André. E você, que está na plataforma, que vê o vídeo e não é inscrito, inscreva-se, ajuda o canal a crescer aí, na plataforma do YouTube. É grato você, inscreve-se aí, mas também quando se inscrever, que você vê o vídeo, deixa o like. Muitas pessoas que estão vendo o vídeo, está deixando o like, deixa o like, para se expandir mais na plataforma do YouTube. Vamos passar aqui o jogo do Retro, o Retro foi vice-campeão pernambucano. O Retro, ele vai enfrentar na primeira fase o Havaí, o Retro cai diferente. O Havaí, quem vem lá para cá, e o Havaí joga para o empate. O Retro vai ter que ganhar. Esse jogo vai ser na área do Pernambuco. Vai ser na área do Pernambuco. O Retro joga o Havaí. Não vai ser fácil não, o Retro não está um time organizado, um time morrinho, o Havaí vai comer roelho aqui, mas pelo Havaí, mas futebol de campeões de nós, o Retro vai enfrentar aí o Havaí de Santa Catarina. O Retro está na chave 35. E se passar, vai enfrentar o Calcaia, lá do Ceará, ou o Tombenci, lá de Minigarais. Uma chave sim, é bom para o Retro aí. Se passar pelo Havaí, aqui, Calcaia e Tombenci, é liberado por ele. E o Retro está jogando um bom futebol. aqui no Campeonato do Pernambucano, é o segundo colocado aí. Segundo colocado, o Retro. Aí com 13 pontos, está bem. Não vai precisar covar e vai vir para cá e vai querer com a nova do goleado e acabou esse negócio aí. O Retro tem bons jogadores aí. Jogadores bons, jogadores que jogam em qualquer time aí, ou não ser do Brasil mesmo. Então está aqui. O jogo do Retro é Retro e Havaí. Só que aqui é o inverso. Santa Cusinaldo vão, jogam para o empate. Aqui, o Havaí vem e joga pelo empate. O Retro vai ter que ganhar todas as falas. Se passar, pega o Calcaia do Ceará ou pega o Tombenci lá de Minigar. Passei notícias aqui da Copa do Verde do 23 dos três times de Pernambuco, Santa Cruz, Náutico e Retro, que vão aí enfrentar essa peleja aí. Se não me engano, Náutico, Santa Cruz e Retro na primeira fase vão receber 150 mil. Se eu não me engano, não tenho bem certeza. Se passar, vai ser que não. Tem uns grupos aí, um é um milhão e pouco, vai passando de grupo. E passando de fase vai ganhando muito mais. Foi notícia da Copa do Brasil, mas especialmente dos três times daqui de Pernambuco que estão na Copa do Brasil. Santa Cruz, Náutico e Retro. o Santa Cruz enfrenta o Democrata lá em Minas Gerais. Democrata aqui em Minas Gerais. O Náutico vai enfrentar o São Bernardo lá de São Paulo. Lá em São Paulo. O Retro enfrenta o Havaí lá de Santa Catarina aqui no Recife. É na verdade. O Santa Cruz passando, pegou o Tocantino nobre ou América Mineiro. O Náutico passando vai pegar o Real Noroeste do Espírito Santo ou o América Mineiro. O América Mineiro ou o Vila Nova. O Náutico passando vai pegar o Real Noroeste do Espírito Santo ou o Vila Nova. O Santa Cruz pega o América Mineiro ou o Tocantino nobre. O Santa Cruz passando pega o Tocantino ou o América Mineiro. O Náutico passando vai pegar o Real Noroeste ou o Vila Nova de Goiá. E o Retro pega o Havaí. Se o Retro passar, vamos torcer para ele. Passar os três de Pernambuco. Vai jogar com o Calca no Ceará ou a Tombeça. Aí é um jogo de Alandinha e aí o Retro chega lá. Vamos torcer aí pelos três times de Pernambuco. Santa Cruz, Náutico, Esporte Importante agora é torcida única aqui pelos times de Pernambuco. Agradecer a Deus por ter terminado esse vídeo para vocês. E um abraço a todos os torcedores brasileiros, nordestinos, pernambucanos e a esses três times aqui de Pernambuco. Santa Cruz, Náutico, que estão na Copa do Brasil 2003. O Esporte só entra na terceira fase. Até o próximo vídeo deste canal.